Estou no Amazonas, não no estado de Amazonas, mas a bordo do navio patrulha oceânico Amazonas da Nossa Marinha do Brasil. A partir de hoje, você vai acompanhar conosco o exercício anual de respostas a emergência nucleares, envolvendo Forças Armadas e agências nacionais. Você vai entender como as Forças Armadas estão inseridas em uma resposta de emergência nuclear. E para isso, estamos navegando em direção para Angra dos Reis. Não saia daí. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer que eu vou trazer as informações para você. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho